Música Após grandes reduções de peso, principalmente após a cirurgia bariátrica, a pele, por ter elasticidade limitada, não consegue acompanhar a significativa redução de volume corporal. Como resultado, a pele fica em excesso, causando bastante desconforto. A cirurgia mais indicada nesses casos é a de contorno corporal, que consiste numa combinação de cirurgias que visam corrigir as alterações da silhueta corporal decorrentes da flacidez. Música Para dar mais detalhes sobre as cirurgias de contorno corporal, a gente recebe conversa com o cirurgião plástico, Dr. Giovanni Martins, nosso convidado de hoje, para falar desse assunto, né, Dr. Giovanni? Que as pessoas a cada dia buscam mais informações, onde a cirurgia plástica entra com uma alinhada, né, e servindo com uma pós-bariátrica dessas pessoas obesas que passaram por um tratamento, por uma cirurgia bariátrica e hoje querem fazer algumas reparações. É verdade. O paciente, depois que ele perde uma quantidade significativa de peso, né, ele fica com aquela pele em excesso, aquela pele sobrando, ele olha para o espelho e não se reconhece, né, ele vê aquele excesso de pele incomoda e, assim, e ele está mais existente do ponto de vista de estética, então ele quer o máximo, né, ele quer tirar aquele excesso de pele e ficar com um contorno corporal mais harmônico, mais agradável. É aí que a cirurgia plástica entra com uma forte aliada, né, quando você perde peso, né, aquela pele e a cirurgia faz toda a reparação. Explica melhor para o nosso telespectador, que já justamente passou por esse processo da bariátrica e está querendo se organizar. Como é que funciona, doutor Giovanni? São diferentes momentos, por locais. Explica melhor para a gente. Com certeza. Esse paciente, ele é um paciente bem peculiar. Primeiro porque ele não é, ele não tem mais aquela mesma capacidade de absorção dos nutrientes como uma pessoa que não fez a cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia desabsortiva, que ela dificulta a absorção. Então, esses pacientes, eles, muitas vezes, eles evoluem com um grau pequeno de anemia, tem que estar tomando vitamina para reposição. Então, assim, são os pacientes que requerem uma avaliação mais criteriosa, né. Então, assim, por conta desses detalhes, você não pode submeter esses pacientes a uma cirurgia muito longa, pelo risco do procedimento, né, que eles estão sempre no limite da normalidade, da anemia, das proteínas e de outros nutrientes. As cirurgias plásticas pós-bariátricas somente podem começar quando a perda de peso completa o ciclo e o peso se mantém estável por um período. No contorno corporal, basicamente, você vê a questão do torso, né, que seria o tórax e o abdômen. Aí você pode incluir a mamoplastia de aumento ou redutora. Você faz a plástica de abdômen. Nesses pacientes, não é infrequente a gente ter que fazer o abdômen circunferencial, que ela faz o abdômen e tira a pele das costas também, porque o torso, ele emagrece como um todo, né, ele é como se fosse uma bola que murchasse. Então, assim como tem excesso de pele no abdômen, na região anterior, na frente, também tem nas costas, né. O Dr. Javanice Clarece também divide com a gente quais são as partes do corpo que mais sofre esse impacto, né, provocada pela redução da gordura localizada. Essa pergunta é interessante porque são todas. onde tiver pele, vai ter que ser reajustada na face, nos braços, nas coxas, na mama, no abdômen. O emagrecimento, ele é geral, ele não é segmentado, ele é no corpo todo. É uma cirurgia que está, assim, nova do ponto de vista do arsenal terapêutico do cirurgião plástico. Essa cirurgia bariátrica, ela é recente, né, e que está evoluindo rapidamente, que hoje você consegue proporcionar uma qualidade de vida bem interessante para esses pacientes, né. Aquela paciente que fica incomodada de usar um vestido sem manga por conta daquela pele, ou mesmo um biquíni por conta das coxas. Assim, é como se tivesse investido. No começo, ela não poderia, ela tinha aquela restrição social pelo excesso de peso, de peso, depois ela fica com a restrição social pelo excesso de pele. E a cirurgia plástica, ela vai entrar no final do tratamento para poder equilibrar isso daí, né. A gente vai continuar com esse assunto nos próximos programas, debatendo, trazendo sempre novidade. Eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso espaço VIP, no nosso Beleza e Bem-Estar. Na próxima semana, o doutor Giovanni vai estar aqui conosco, discutindo alguns assuntos relevantes, gente, da cirurgia plástica. Obrigada, doutor Giovanni. Obrigado a você. Obrigada, doutor Giovanni.